Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula para o canal do professor Marcos Torres, mais uma aula do Matemática Bizus, mais uma aula para a Escola Técnica Estadual ETE-PE 2020, para quem vai cursar o próximo ano. Para quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar recebendo notificações de vídeos como esse, que o Paulo está ajudando vocês a ingressar no mercado de trabalho e entrar nas escolas técnicas, tá bom? Também compartilha com os amigos de vocês, pessoal, também para ajudar o canal. E deixar o like também, que é muito importante também, tá? O like aí vai estar ajudando o canal do professor a crescer cada vez mais e estar divulgando mais assuntos aí para vocês, tá bom? Deixe um comentário também no final do vídeo se vocês gostaram, porque as pessoas que foram acessando vão sabendo se vocês estão gostando ou não das aulas, tá bom? Então, vamos lá. Carla e Pedro têm juntos 48 anos. A idade de Pedro é 3 quintos da idade de Carla. Qual a idade de cada um deles? Nesse tipo de situação aqui, você observa que isso aqui é quase um sistema, tá bom? Então, aqui eu vou pegar aqui e selecionar aqui minha canetinha. Eu vou pegar aqui e aumentar aqui o padrão, tá aqui no padrão certo que eu quero. Vou botar aqui um vermelhozinho aqui para trabalhar com ele. Então, vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa que eu sei que... Carla e Pedro juntos têm 48 anos. Então, se eu pegar... C, que é Carla, e somar com Pedro, não pode passar de 48. 48 anos. Beleza? Até aí, tudo tranquilo. Ele fala que a idade de Pedro... Então, vou botar aqui, ó. Pedro. Ele é igual a 3 quintos da idade de quem? Da idade de Carla. Certo? Então, Carla mais Pedro de 48. Ele falou aqui, é... Esse é igual a 3 quintos da idade de Carla. Então, aqui eu tenho um sistema de primeiro grau. O que eu vou estar fazendo? Já sei que P vale 3 quintos de C. Então, eu posso substituir aqui, ó. Então, se eu pegar isso aqui... Vou substituir esse valor aqui. Então, deixa eu abrir um espaço aqui. Vai ficar assim, ó. C mais... Quem é P? 3 quintos de C. O P é isso. Tudo igual a quanto? 48. Ok? Aqui eu tenho um MC. Só que você faz o seguinte. Você multiplica para cá e multiplica para cá. 5 vezes C. 5C. Mais 3C. O que está sob infração, você repete, tá? Isso aqui repete. O 5 é igual. 5 vezes 48. Você vai pegar aqui o 48. Vou multiplicar por 5. 5 vezes 8 dá 40. Dá 4. 5 vezes 4 dá 20. Com 4 dá 24. 240. Eu posso fazer isso aqui 240. Então, 5C com 3C vai dar 8C. Igual a 240. Então, eu posso dizer que C é 240 dividido por 8. Então, eu posso falar que... C é uma coisa que... 24 dividido por 8 vai dar 3, né? 3 vezes 8 é 24. Só que tem um zero. Então, ficou 30. Então, eu posso automaticamente falar para vocês que a minha resposta aqui é 30. Então, qual a idade de cada um deles? Eu sei que Carla vale 30. Então, vamos lá. Se ele fala que Carla mais Pedro é 48, se só Carla tem 30, quanto é que vale Pedro? Pedro é o restante. Então, eu posso falar aqui 30 para chegar em 48, sobram 18. É isso? A soma dos dois aqui tem que dar 48. Então, aqui automaticamente, eu já sei que Pedro tem 18. Bom, a idade de Carla. Isso aqui eu substituí aqui, certo? Ficou assim. O 5 multiplica de um lado e para o outro. Multipliquei. Letras iguais, soma e repete o sinal. Letras iguais, soma e repete o sinal. 8C igual a 240, dividido por 8, vai dar igual a 30. Como C é 30, 30 mais quem dá 48? É igual a 18. Se eu fosse fazer diferente, como é que faria? Então, se eu puder substituir, aqui seria C, seria 30, mais P, que não sei quem seria, que eu estava procurando, né? Se eu fosse fazer diferente, tá? Então, eu posso colocar aqui, P isolado, é igual a 48 menos 30. Então, meu P seria igual a 18 do mesmo jeito. Então, aqui, eu pedi outro caminho que dá a mesma coisa, certo? Então, aqui é uma questãozinha bem básica aqui desse sistema de primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like no final do vídeo, não esquece de deixar o like, tá bom? Para estar ajudando o canal do professor. E compartilha com os amigos de vocês também, deixa o comentário, tá bom? Que é muito importante também para mim, para saber se vocês estão gostando ou não. Até o próximo vídeo, certo? E fui!